Então agora vamos à primeira receita, que vai ser o bolo no pote de cenoura com brigadeiro, que é uma delícia! Quer aprender? Então vamos lá! Para fazer o bolo de cenoura, nós vamos precisar de 3 ovos, 2 xícaras de açúcar, 3 xícaras de farinha de trigo, 350 gramas de cenouras descascadas, cortadas em rodelas e lavadas. Dá mais ou menos 4 cenouras médias. 1 xícara de óleo e 1 colher de sopa de fermento. Então agora vamos começar colocando no liquidificador os ovos, o óleo, a cenoura e o açúcar. Agora nós vamos bater bem por mais ou menos 2 minutinhos. Agora nós vamos peneirar toda a nossa farinha de trigo, para que a nossa massa fique bem fofinha e para evitar gruminhos na massa. Vamos já adicionar o fermento, vamos mexer um pouco e vamos adicionar o líquido na nossa farinha. Com um fuê, uma espátula ou uma colher, vamos mexer muito bem, até que a nossa massa fique homogênea. Olha a cor dessa massa, como é bem bonita, chama atenção. Quanto mais coloridos seus bolos no pote forem, mais chamativos eles vão ser. E quem é que não gosta de bolo de cenoura com brigadeiro, então, fica irresistível. É venda garantida. A consistência da massa é esta, bem cremosa. Para assar, eu estou usando uma forma retangular. Essa forma tem 25 por 35. A forma está untada com manteiga e enfarinhada. Então, agora, vamos despejar a massa na forma. E com a espátula, vamos espalhar a massa na forma, ajeitando bem. Vamos levar para assar em forno pré-aquecido a 180 graus, de 30 a 35 minutos. Ou até espetar um palitinho e sair limpinho. E o nosso bolo de cenoura já saiu do forno. Está com aspecto maravilhoso. Olha que aparência linda e super fofinho. Então, agora, nós vamos dar continuidade. Eu vou preparar a massa de chocolate, que será a base do bolo no pote de chocolate com brigadeiro. E também do bolo no pote sensação. Para o bolo de chocolate, nós vamos precisar de... Três ovos, uma xícara e meia de açúcar, duas xícaras de farinha de trigo, uma xícara de chocolate em pó. Prefira o chocolate em pó no mínimo 50%, para a massa ficar bem escurinha e não ficar enjoativa. Uma xícara de leite, meia xícara de óleo e uma colher de sopa de fermento. No liquidificador, vamos adicionar os ovos, o óleo, o leite e o chocolate em pó. E vamos bater tudo muito bem até ficar homogêneo. Quando o chocolate já estiver totalmente homogêneo, nós vamos adicionar o açúcar. E vamos bater novamente. Agora, nós vamos peneirar a farinha de trigo, para evitar que a massa fique com gruminho. E também para a nossa massa ficar bem fofinha. Já pode adicionar também o fermento. Vamos dar uma leve mexidinha. Agora é só misturar o líquido nos ingredientes secos, na nossa farinha. E vamos misturar delicadamente, até a nossa massa ficar homogênea. A massa fica bem escurinha, se você usar o chocolate no mínimo 50%. Pode até usar o 100% cacau, não tem problema nenhum. Vai ficar mais chamativa, bem escura. Olha que cor linda dessa massa. Para assar, eu estou usando uma forma quadrada. Mas dê preferência para assar em uma forma retangular. Essa forma é de 25 por 25. Mas se você tiver outra forma retangular, é o ideal. Agora é só despejar a massa na forma. E vamos levar a nossa massa para assar em forno pré-aquecido, a 180 graus, por 30 a 35 minutos. Igual a outra. Ou até espetar um palitinho e sair limpinho. Agora nós vamos preparar o nosso recheio e cobertura de brigadeiro. Para isso nós vamos precisar de duas latas de leite condensado. Uma caixinha de creme de leite. E quatro colheres de sopa de chocolate em pó. 50% para não ficar enjoativo. Em uma panela em fogo baixo, vamos adicionar o leite condensado, né? As duas latas de leite condensado. O creme de leite. E o chocolate em pó. E vamos começar a mexer até que todos os ingredientes estejam homogêneos. Mexa sempre, sem parar, para evitar que queime ou grude na panela. Agora em a mesma eu já venho mostrando o ponto para vocês. Quando começar a borbulhar e tiver assim bem cremoso, já pode retirar do fogo. Eu transferi o brigadeiro para uma vasilha de vidro. E agora eu vou colocar um plástico filme em contato. E vou esperar esfriar completamente. Esse plástico filme serve para evitar que se crie uma nata por cima do nosso brigadeiro. Agora nós vamos fazer o nosso recheio de sensação. Para isso nós vamos precisar de 300 ml de chantilly industrializado, bem gelado. Aquele chantilly que é pronto para bater. Meia lata de leite condensado e duas colheres de sopa de pó para refresco sabor morango. Vamos começar colocando em uma vasilha o chantilly, o leite condensado e o pó para refresco. E agora é só bater até ficar pronto. E pronto, olha como fica pronto super rápido. Não deu nem um minuto batendo na batedeira. Esse recheio é delicioso e olha a textura como fica. Maravilhosa. Então agora vamos começar com a montagem. Eu tenho aqui potes de 220 ml. Você pode usar um cortador ou o próprio pote. No caso eu vou fazer com o próprio pote para vocês verem. Nós vamos marcar o bolo e vamos vir com a faca cortando o bolo. Assim você não precisa nem de cortador. E já temos um disco de massa. Essa massa nós vamos cortar no meio. Vai ficar dois discos. Olha que linda essa massa. Bem fofinha, bem gostosa, bem bonita mesmo. Agora vamos à montagem. Eu coloquei o brigadeiro em um saco de confeitar para ficar mais fácil. Então nós começamos passando um pouquinho do brigadeiro na base do pote. Eu vou espalhar esse brigadeiro com uma colherzinha. Vocês repararam que eu coloquei as luvas? Então, para montar os bolos no pote, utilize sempre luvas para ficar um trabalho bem higiênico, bem caprichado. Agora vamos vir com o disco de massa e vamos colocar no fundo do nosso pote. Aperta bem, para ele ficar bem no fundo, bem bonitinho. Eu tenho aqui uma calda de leite condensado e água. No e-book gratuito vai estar também essa receita dessa calda. É super fácil de fazer. É uma calda que eu uso em todos os meus bolos no pote. Então agora vamos umedecer o nosso bolo, porque bolo no pote é bom, bem molhadinho. E agora vamos vir com o nosso recheio. Eu gosto de usar o saco de confeitar, porque assim o bolo no pote vai ficar sempre padronizado. E isso é muito importante. E fica bem recheado. Vamos vir com mais um disco de massa. Aperta bem. Vamos molhar mais um pouco. Agora eu vou vir com mais um pouquinho do nosso brigadeiro. Nessa parte não precisa exagerar muito não. E vamos espalhar esse brigadeiro por cima do nosso bolo. Assim. E para finalizar, eu vou vir com granulados de chocolate e vou jogar por cima. Bolo no pote de cenoura não tem nada melhor. E é venda garantida. E olha que lindo que fica. É muito importante também não encher o bolo no pote até acima. Sempre deixar algum espacinho para quando a gente vir fechar o nosso bolo no pote. E olha que coisa mais linda esse bolo no pote de cenoura. E para agregar valor e ficar mais lindo, coloca sempre a etiqueta com a sua logomarca. Aí na etiqueta você vai colocar o sabor, a data de fabricação, a validade e o seu contato. Olha que gracinha que fica. No meu curso de bolos no pote, eu disponibilizo várias etiquetas com um designer super lindo para os seus bolos no pote. E pronto. E já temos o nosso bolo no pote de cenoura. Como não foi feito no tabuleiro, dá para cortar três discos. Por isso que é sempre legal você fazer as massas no tabuleiro. Que assim já costuma sair com a medida exata. Então aqui vai render mais discos, pois o bolo ficou mais alto. Então vamos começar passando um pouco do nosso brigadeiro no fundo do pote. Não precisa ser muito brigadeiro não. Vamos espalhar com uma colherzinha. Vamos colocar um disco de massa. Afunda bem, ajeita bem o disco de massa no fundo do pote. Vamos molhar com a calda. Vamos agora colocar uma camada do nosso brigadeiro cremoso. Olha a textura desse brigadeiro que deliciosa. E no curso eu ensino muitas receitas. Além da apostila com 50 receitas testadas e aprovadas. Receitas que vendem muito. Vamos colocar então mais um disco de massa. Ajeita bem. Vamos molhar novamente. Vamos colocar mais cobertura de brigadeiro. Olha que delícia. Vamos espalhar essa cobertura. E vamos finalizar com o nosso granulado de chocolate. E pronto. O nosso bolo de brigadeiro. Bolo de chocolate com brigadeiro bem chocolatudo. E olha que coisa mais linda. Isso é venda garantida. Não tem erro. E agora para montar o nosso bolo no pote sensação. Eu vou usar um pote de festa. Esse pote ele tem 150 ml. Mas você pode montar no pote que você tiver. Os mais procurados são os de 200 e 250 ml. Então agora como esse pote ele começa fino embaixo e termina mais largo. Eu vou cortar diferente. Eu vou marcar embaixo do pote. E vou também marcar a parte de cima do pote. Então agora eu vou cortar três partes. E também a mesma coisa na parte de baixo. Três discos de massa. Vamos então começar colocando um pouco do brigadeiro na base do pote. Vamos ajeitar esse brigadeiro. Vamos vir com um disquinho de massa. Aquele menor. Vamos colocar no fundo do nosso pote. Ajeitar bem. Vamos molhar com a calda. Agora eu coloquei o nosso recheio de morango. Nosso recheio de sensação. Em um saco de confeitar. O bico que eu estou usando é um bico perlê. Esses redondinhos. Mas você pode até usar só o saco de confeitar mesmo. Então eu vou passar uma boa camada do nosso recheio de morango. Esse bolo no pote fica lindo. Vou colocar mais um disco de massa. Ajeitar bem. Vou molhar. E agora eu vou cobrir a parte de cima do pote. Brigadeiro de chocolate. O nosso brigadeiro cremoso. Vou ajeitar bem esse brigadeiro. Para ficar bem bonitinho. E como esse é um potinho mais lindo. Um potinho de festa. Eu não vou usar o granulado de chocolate. Eu vou usar blossons de morango. Que é uma raspinha. De morango. De chocolate de morango. Você também pode colocar um moranguinho. Um pedaço de morango aqui por cima. E olha que gracinha que fica esse pote. E olha que coisinha mais linda. Mais fofa. O nosso potinho sensação. Então este é o nosso bolo de cenoura. Olha que coisa mais linda. E deliciosa. Esse é o resultado então do nosso bolo de chocolate com brigadeiro. E agora o nosso de sensação. O nosso bolo no pote de sensação. Agora vamos falar de dinheiro. Para fazer o bolo de cenoura. Eu gastei 23 reais. Somando o valor da massa. O valor do recheio e da cobertura. E mais os granulados de chocolate. Que vão por cima do bolo. Essa receita me rende 15 bolos no pote. De 200 ml. Já o de chocolate. Eu gastei 21 reais. E essa receita também me rende 15 bolos no pote. Para chegar a esse valor. Eu somei como se eu tivesse feito um bolo de chocolate. Só para o bolo de chocolate com brigadeiro. E já o bolo no pote de sensação. Me custou 23 reais. Como se eu tivesse feito um bolo de chocolate. Só para o bolo no pote de sensação. Mais os dois recheios. De brigadeiro e o de sensação. E também me rende 15 bolos no pote. De 200 ml. Ou seja. Somando todas as receitas que eu ensinei aqui. Dá para fazer 45 bolos no pote. De sabores variados. Desses três sabores. Que vendem muito. Que tem uma saída muito boa. Então. Vocês fazendo as três receitas. Que eu ensinei aqui hoje. Você consegue fazer 45 bolos no pote. O valor sugerido para a venda. É de 5 reais cada pote. Ou seja. Você vendendo os 45 bolos no pote. Você consegue um retorno de 225 reais. Dá para começar com baixo investimento. Você gastou 70 e obteve um retorno de 225 reais. Esse valor. Você vai retirar o valor investido. E ainda te sobra 155 reais. Ou seja. É um lucro bem interessante. Então. Vocês já perceberam. Que dá para começar com pouco investimento. E com o passar do tempo. Dá para faturar de 2 mil a 5 mil reais por mês. É um negócio super lucrativo. E muito prazeroso. Afinal. Quem é que não gosta de doces? Agora. Eu vou falar um pouco sobre o meu curso de bolos no pote. Eu não sei se você sabe. Mas eu tenho um curso online. De bolos no pote. Onde eu ensino passo a passo completo. Para você construir um negócio super lucrativo. Aí na sua casa. Às vezes você está cansado do seu emprego. Está desanimado. Ou está desempregado. E precisa de uma renda extra. Ou até mesmo da renda principal. E o curso de bolos no pote. Vai te ensinar esse passo a passo completo. Para você construir um negócio lucrativo. Do zero. Mesmo que você não seja um expert na cozinha. O curso vai te ajudar muito. O link vai estar na descrição do vídeo. Confere lá. Que eu tenho a certeza que vocês vão adorar. E você fazendo essas receitas. Que eu ensinei aqui. Você vendendo todos os 45 bolos no pote. Você tem um retorno de 225 reais. Você vai retirar o que você gastou. Dá para você fazer o curso. E ainda você vai ter lucro. Para você continuar investindo. E lucrando. É claro. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas.